Fala galera do Youtube, aqui quem fala é o Matheus E hoje a gente vai jogar umas galáxias novas Mais algumas galáxias né E eu abri essa aqui ó 2.7.1 A gente vai correr numa pistinha aí ó E aí E aí E aí Você não vai? A gente vai ver a surfa. Pronto, a gente já deu uma acelera Então vamos fazer isso aí Boa sorte Não dá para não cair, né? Ai, ai, ai Ai, 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 ai ai, ai, ai E ai Você não vai quiser me fazer isso aí Obrigado. 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 1º Lugar! 1º Lugar! 1º Lugar! 1º Lugar! 1º Lugar! A gente tem que suprir essa árvore aqui. Aperta o Z. Mas não tem problema. Bota demais. O cara quase que fude. Acho que é você hein, é você. Não é você também? Ah é, agora isso aí. Quase que a gente caiu um buraquinho, né? A gente vai dar uma bundada aqui Vamos deixar o Igor em paz, já que ele é legal Ou não, porque ele ficou bravo Melhor que a gente ir Vamos lá, sobe aí, ó Parcura com ele, ó Não tem como pegar, não Não tem como pegar, não Olha só que louco isso aqui, pessoal Você é louco Vai Vai Calma aí, acho que só que eu sei que funciona Olha a Rony Queen ali que a gente foi visitar lá Vai Estou estimado De novo Agora é bom, já não posso pular, né? Agora a gente... Mini-chefe, né? O que importa é que essa fase nos aprendeu a incrível lição de dar contadas nos inimigos. Só posso explicar isso. Sétima estrela, né? Ainda não, ainda não. Vamos abrir essa outra aqui, né? Flip Suite Galaxy. Galáxia dos botões, meu irmão. Pintando o planeta de amarelo. Vamos ver. Essa aí é bem fácil. Tem que pintar esses botões aí. É mó fácil, ó. É mó fácil, ó. Tem que pintar com esse negocinho aí o buraco. Tinho? Ó. Por près dessa себя. Ó. Tinho. 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 Cuidado para não cair, ae, acho que já acabamos pessoal, isso aí é mal fácil. E então pessoal, este foi o vídeo com um joinha, até a próxima, falou. Os dois chefes vão ficar para o próximo vídeo, e o próximo vídeo vai ser o vídeo que vai acabar só. Tchau.